Ele ou ela sente a sua falta? Pensa na pessoa, vamos descobrir se essa pessoa sente a sua falta. Opção 1 é o cristal vermelho, opção 2 é o cristal da cor azul. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, tá? Pra você sempre ter os vídeos completos. Segue a gente no canal do YouTube, é só abrir o YouTube e botar Cigano Igor. Pra você que escolheu o cristal vermelho, vamos ver se ele ou ela sente a sua falta. Bom, se a pessoa sente a sua falta, te vigia e te deseja ainda, tá gente? E vejo sorte pra vocês. Opção 2 é o cristal azul, se ele ou ela sente a sua falta. Olha, essa pessoa mesmo estando com outro ser humano no momento, tem amor por você e sim, sente a sua falta. Tem momentos que essa pessoa tem muita dúvida do que está fazendo da vida dele ou da vida dela, e você vai ter notícias aí, tá bom? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, assiste o nosso canal no YouTube pra você ver os vídeos completos. CiganoIgor.com.br